Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo e hoje dando continuação ao vídeo anterior, no comparativo entre a T-4410 e a caçadora vamos ao finalizações no vídeo do comparativo, tá bom? Por favor, fiquem até o final. T-4410, fumo de 38 grans, tá aqui. 669 FPS Agora, vamos com a caçadora, tá? Primeiro, segundo estágio, tá com 250 bar, tá? Potência máxima Rumba de 38 grans Vamos lá Tentar atirar um pouquinho para cima 927 Vamos lá O de baixo foi a T-44, em cima a caçadora 5 barras duras saiu, tá? Mas olha a diferença de um rombo para o outro Aqui embaixo a T-44 Aqui em cima é caçadora, tá? Vamos lá Cortar duas barras aqui para a gente já ver Ó 7 barras 7 barras A T-44 A T-44 parou bem aqui na Na oitava, tá? Vamos ver aqui a caçadora Olha só A caçadora atravessou a oitava A T-44 está aqui Na 9 Atravessou a 9 E parou aqui na décima E parou aqui na décima Ó Ó Cortar aqui Então tá aqui a décima Aqui o chumbo de 38 grans, tá? Tá vendo? 927 FPS Olha o raiamento Como é perfeito Ficou bonito o raiamento Vamos ver o raiamento da T-4410 O raiamento da T-4410 O raiamento da T-4410 Vou fazer uma marca aqui Pra saber qual que é e qual que é Uma mais próxima Bom A T-4410 parou no oitavo E a caçadora parou na décima E olha a diferença de romba aqui ó Ó o tamanho do buraco aqui Ó o tamanho do buraco aqui ó Tá vendo? Pessoal Gostaria de dizer Que isso aqui é um comparativo Só pra você ter uma ideia Que é uma carabina Que é outra carabina Gostaria de deixar claro que Eu não sou nenhum especialista Vamos dizer assim Em armas de ar comprimido Eu não sou o dono da verdade Então vocês podem questionar o teste Não tem problema Eu fiz o teste da maneira que Eu acredito que é o ideal de fazer Mas podem ser feitos outros testes Com outras pessoas Fiquem a vontade de testar em casa Não tem problema tá? Fiquem a vontade ali E eu gosto sim dos questionamentos Que é muito importante Mas vamos aos principais questionamentos Tá bom? Vamos falar a respeito de potência Vamos lá A potência foi testada em barras de sabão Tá aqui Foi testada em barras de sabão O fabricante da T4410 Que é a Hatsang Diz que essa arma dá 51 joules Tá bom? É... Dá sim Com chumbo de 38 grams Ela dá 51 joules Que dá 669 FPS E com a melhor abertura da válvula Que é 180 bar Então quando você deixa a carabina com 180 bar Ou o cilindro com 180 bar de pressão Ela vai te entregar a máxima energia Com essa máxima energia Ela te entrega 51 joules Tá? Tá aqui ó A primeira perfuração aqui no sabão E atravessou 7 barras de sabão Então Ela cumpre o que o fabricante disse O fabricante disse Que dá 51 joules Que realmente dá Com chumbo de 38 grams Que é o chumbo mais pesado Que entra nela Se você colocar um chumbo mais comprido Que 40 41 que é mais comprido Que o magasim dela Não vai entrar tá? Mas já entrega sim O que o fabricante falou Então Tá aí o vídeo De teste no sabão Ok? Então foi testado com 180 bar Na boca do canto Vocês podem ver o cronógrafo lá Que vai dar isso aí 669 por 38 grams Agora vamos a caçadora A caçadora Desde que a gente configurou ela A gente sempre exigiu o máximo de energia dela tá? Nesse cilindro nacional aqui Como vocês podem ver Se você configurar ele para alta energia Com o mesmo chumbo de 38 grams Ela dá 98 joules Ou seja Ela precisa estar com 250 bar do cilindro Então Ela tem que estar com 250 bar do cilindro E a mola com máxima pressão Ou seja No máximo estágio Primeiro e segundo estágio Tá? Então você vai tirar o segundo estágio E ela entrega 98 joules Gente 98 joules O que que significa? Quase o dobro da T-4410 Quase o dobro tá? Então é isso que a gente promete Na caçadora Que ela chegue até 100 joules Com o cilindro nacional Configurado para essa energia tá? Vocês podem ver Que o segundo disparo Foi feito aqui em cima Primeiro da T-4410 Em cima aqui é da caçadora Vocês podem ter uma noção O seguinte O diâmetro do furo Praticamente dobra Porque o furo aqui embaixo Da T-4410 Vou colocar aqui Aumentei o equipamento Deu 7 milímetros Ou seja O chumbo ele é 5.5 E ele expandiu aqui O furo para 7 milímetros Tá vendo? Esperado Mas vamos ver Uma carabina de 98 joules Olha só o tanto que expandiu Ó 11 milímetros Tá? O chumbo é 5.5 A abertura aqui Deu 11 milímetros de abertura Aqui atrás a mesma coisa Ou seja Continuou a mesma abertura Aqui atrás tá? Então você vê que ela dobrou O diâmetro de abertura Ou seja O chumbo de 5.5 Ele abriu um rombo De que dobrou o tamanho Tá? É O chumbo expandiu? Não O chumbo ele é bem maciço Ele é bem compacto Então ele não encontrou nada duro aqui Para ele sofrer essa expansão Só ele sofrer uma expansão Se fosse um chumbo De Ponta oca Ou de uma liga mais mole Tá? Então os chumbo estão aqui Deixa eu ver onde eu coloquei o chumbo Tá aqui ó Os dois chumbo estão aqui O que foi atirado com a T-44 Tá inteirinho Arraiamento muito perfeito Muito bonito o arraiamento da T-44 E o chumbo aqui que foi atirado com a caçadora Também está inteiro Não teve nenhuma deformação Tá bom? O que que acontece? A energia empregada de perfuração é muito grande A T-44 mesmo com 51 joules Ela atravessou 7 barras e parou na oitava Ela parou na oitava barra de sabão Então a caçadora expandiu o dobro de deformação no sabão E atravessou 9 barras e parou na décima barra Você vê que a potência da caçadora é muito alta mesmo Em relação a T-4410 Então vamos definir o seguinte A T-4410 é para pequenos e médios animais E a caçadora é definida para médios e grandes animais Então a caçadora já serve para caçar animais maiores Agora nós vamos falar de precisão pessoal Veja só o que eu vou falar para vocês Eu não poderia colocar a caçadora competindo diretamente com a T-44 Porque a caçadora tem muita energia Ela tem muita energia Então o que que nós fizemos aqui? O que que eu fiz? Eu coloquei uma restrição de fluxo Ou seja, peguei o parafusinho e tampei aqui Tem um vídeo falando só disso Inclusive é esse cilindro aqui Então eu tampei a saída de ar Restringindo o fluxo de saída da caçadora E coloquei 250 bar E alivei a pressão da móvel do martelo Eu deixei o martelo bem fraquinho mesmo Para que desse pouca energia Então vamos lá, o que que foi o resultado? A T-4410 eu coloquei 250 bar igual a caçadora Bózinho, coloquei 250 bar aqui e 250 bar no cilindro Porém a Hatsan não recomenda isso A Hatsan recomenda colocar 200 bar Preste bem atenção A Hatsan recomenda máximo de 200 bar Mas eu coloquei 250 para igualar a caçadora Para não falar assim Ah, porque uma você colocou 200 e a outra você colocou 250 Não, coloquei 250 aqui Então quando eu coloquei 250 bar aqui A pessoa acha que vai colocar 250 bar e vai aumentar a pressão do disparo Vai aumentar a força A força não aumenta Porque a válvula aqui Ela foi feita para abrir com 180 bar Ela foi feita para abrir com 180 bar Então o martelo, a mola, está configurada para isso Então se eu colocar mais pressão A única coisa que vai acontecer Vai render mais tiro Vai render mais tiro Porque não tem como mexer na T-4410 Eu posso até mexer Eu posso desmontar ela e mexer nela Ajustar e tal Mas a original não tem como fazer isso Então vamos lá Com 250 bar Ela rendeu Preste bem atenção para você Ela rendeu 48 disparos É muito tiro com cilindros de 180 CC 180 CC Mas eu não considero isso Eu considero que ela dá 40 disparos Porque os 10 primeiros disparos Dado de 250 a 200 E é a hora que ela começa a abrir bem a válvula Então o que acontece Preste bem atenção para falar A gente tem que considerar que ela É de 200 a 80 bar Que você deve disparar Então ela vai dar 40 disparos 40 disparos Mas a hora que ela dá a melhor abertura da válvula É com 180 que dá 900 FPS Com este chumbo aqui Este chumbo aqui De 14.3 grams Qual que é a energia gerada com este chumbo aqui? Gente, dá uma energia Anotei aqui ó De 35 joules 35 joules, tá? Com chumbo levinho Na melhor performance dela Dá 35 joules, tá? Olha o agrupamento Que é a T410 Dá Um espetáculo Olha só Vocês podem notar aqui Tamanho da tampinha de garrafa Tamanho da tampinha de garrafa São dois espadas aqui Foi municiamento duplo Ou seja, foi dois chumbo de uma vez Deu aqui Isso aqui foi um flyer meu mesmo Uma dedada ali Errado O agrupamento dessa arma É excelente, tá? Excelente Muito bom para o agrupamento da T410 Bom, já falei da T410 Agora vou falar da caçadora Tá? Veja só A luneta Estava regulada Para T410 Eu só tirei a luneta Que dá 34 joules Ou seja Ela perdeu só 1 joule Para T410 O sininho dela é menor Tá? E ela deu 36 disparos Os dois primeiros disparos Os dois primeiros disparos Vejam bem Vocês prestar atenção no vídeo Os dois primeiros disparos Um pegou aqui E o outro pegou aqui Tá? Um aqui e o outro aqui Foi os dois primeiros Não marcou no cronógrafo Tá? Não marcou no cronógrafo Porque a luneta Estava regulada Para T410 Estava regulada Para T410 Tirei a T410 Coloquei aqui Essa luneta aqui A mesma luneta Usei para as duas Então Ela estava regulada Para T410 Concorda comigo? Retirei a T410 Coloquei na caçadora E comecei a efetuar os disparos Os dois primeiros disparos Não marcou no cronógrafo E patei um aqui O outro aqui Eu não quis Fazer ajuste nenhum Na luneta Simplesmente Eu ajustei a luneta Mais para baixo Para o lado E comecei a atirar E comecei a fazer Esse agrupamento aqui Tá? Esse agrupamento aqui Então deu 36 disparos reais Porque ela É de 250 bar do cilindro aqui Então você pode usar 250 bar né Você usa os 5 ou 6 primeiros tiros Você coloca no segundo estágio E depois você usa o primeiro estágio Porque já está com pressão menor do cilindro Então esses 36 disparos reais Se você analisar que a T44 tem um cilindro maior De 180 Ela quase que equilibra em termos de rendimento Vamos colocar 40 disparos aqui na T4410 E vamos colocar 30 disparos aqui na caçadora Esses disparos ótimos Esparos com boa pressão, boa velocidade Então a caçadora mesmo em baixa velocidade Ela perde muito pouco para T4410 Perde 1 joule 1 joule só para T4410 Ou seja Você pega uma arma Você pega uma arma De altíssima potência E você consegue baixar a velocidade dela Eu sempre falo isso para o pessoal É mais fácil você pegar um carro 2.0 De 150 cavalos 150 CV E andar com metade da rotação dele Do que você pegar um carro 1.000 de 75 CV E querer andar em alto giro Não aguenta Então é mais fácil pegar a potência e reduzir Do que você pegar uma arma dessa e aumentar a energia É muito mais difícil Então a caçadora tem essa vantagem Ela ser uma arma de alta potência E você diminuir a potência dela Então eu diminuir a potência dela A energia dela Para ficar igual Ou aproximadamente igual A T4410 A caçadora O gatilho dela tem que ser mais duro Porque quando você usa alta potência nela Então você tem que ter um gatilho mais duro Para segurar a mola A pressão da mola A pressão do matel Então é mais duro Para o gatilho ser mais duro A tendência sua É efetuar essa gatilhada aqui Que é abrir lateralmente Vocês podem prestar atenção Que o costilho for aberto lateralmente Por causa da gatilhada E tem um outro pormenor também Que é o seguinte A T4410 O peso dela fica mais na frente Com o cilindro fica na frente Tudo fica na frente O peso dela é mais frontal Então quando você vai atirar O primeiro gatilho da T4410 É mais sensível Então você quase consciente Pode ver Que a variação aqui da T4410 É para baixo Você começa a dar os barros Aqui em cima E depois ela começa a perder pressão E os tiros vai baixando De acordo com que é perdendo pressão Os tiros vai baixando Na caçadora Por ela ter o peso traseiro O cilindro ser traseiro O gatilho ser mais duro A tendência é você abrir lateralmente Porque a frente O cano é muito leve na frente Você não tem peso na frente Então qualquer coisinha Que você faz aqui Você muda o cano de posição Então no tiro de mesa Que é o tiro apoiado Que a gente faz assim A tendência da caçadora É perder essa eficiência Principalmente por O gatilho ser mais duro E por ser mais leve aqui Aí como que você pode resolver Esse problema Para melhorar o agrupamento da caçadora Colocando mais peso na frente Você pode colocar mais peso aqui na frente Porque ela vai movimentar menos Vai movimentar menos Ou fazendo um polimento do gatilho Se você fizer um polimento do gatilho Você também alivia bastante o peso do gatilho E fica melhor para fazer esses tiros apoiados Lembrando que isso é responsabilidade De quem é dono Se eu quiser fazer isso na caçadora Eu faço Como eu ativo ela em alta potência Eu prefiro deixar ela original Onde é que está Então vocês percebam isso nos vídeos Vocês vão ver A respeito dessa diferença Entre a caçadora E a T4410 Lembrando que Mesmo a caçadora Tendo esse problema De você fazer uma abertura lateral Em vez de descer Aí depois começou a perder pressão E vai descendo Vai cair no churro Mas essa abertura lateral É por causa disso Mesmo a caçadora Tendo essa deficiência De abrir lateralmente Se você pegar o paquímetro aqui E medir Medir aqui Da parte mais longa que tem A T4410 deu 33 milímetros de abertura Tá? Vamos ver aqui a caçadora 35 milímetros 33 33 33 para 35 É muito pouco Tá? É muito pouca abertura Considerando Considerando Que são armas de caça Tá? São armas de caça Você quer uma arma de precisão Pra você fazer equipamentos fechadinho Bonitinho Primeira coisa Coloca um regulador de pressão Na T4410 Estabilize sem barco Tá? Aí você vai ficar com uma arma de 240 metros por segundo Estabilizar Você vai colocar um tiro dentro do outro Você quer estabilizar Não melhorar a precisão da caçadora Tem que colocar um segundo regulador Tá? Tem que colocar um segundo regulador Pronto Você tem uma arma pra competir Você tem uma arma pra fazer agrupamento Fazer um tiro dentro do outro Mas pra caça em geral É isso aqui mesmo pessoal É uma polegada em 10 metros Todo teste de arma é feito Você atirando em pé Uma polegada em 10 metros Se fechou um grupamento de uma polegada em 10 metros Tá fechado Tá? Então não tem porque eu falar Essa ou essa é melhor Porque as duas ficaram muito próximas Tá? Ficaram muito próximas mesmo Agora outra coisa A T4410 Por ela ter o cilindro na frente Ter o peso mais na frente Se eu for caçar no mato Se eu for atirar no mato Eu tenho que procurar um ponto de apoio Ou seja Pegar uma ave Colocar escurado no apoio Assim escurar a mão Pra tremer menos Né? Porque o peso dela É concentrado mais nessa mão Ao contrário da caçadora A caçadora O peso dela fica mais na mão direita Você consegue até tirar assim ó Porque ela não tem peso na frente Não tem peso aqui na frente Tá? Então você consegue fazer disparos pro alto Com mais tranquilidade Apoiando apenas assim Olha Olha aqui Se você pega essa arma Coloca ela assim ó Colocou aqui Colocou aqui ó Você nem mexe Olha só Você nem mexe Agora vamos tentar fazer essa mesma coisa Com a T4410 Ó Tá vendo? Pesa muito mais na frente Do que a caçadora Mas vamos aos finalmentes Que eu tenho quase certeza Que vocês querem saber Cleveson Qual carabina você recomenda? Pessoal Se você tiver grana Se você tiver grana Compre as duas As duas são boas pra caramba Eu tenho as duas Agora se você não tem grana Vai na caçadora Por que? A caçadora Com certeza você consegue colocar um cilindro maior Né? Você consegue ter mais rendimento Com mais força Consegue colocar um cano mais curto Com um cano mais longo Isso é um custo muito baixo Então é um custo muito baixo E a T44 Apesar de ela ter todas as vantagens Que eu falei pra vocês Se você precisar mexer nela Você não consegue Vou colocar um cilindro maior aqui Eu tenho que cortar ela Vou colocar um cilindro maior Eu tenho que cortar a coronha Vou colocar um cilindro maior Ah, eu tenho que colocar uma válvula Eu tenho que abrir o cilindro Então tem várias complicações Você customizar uma arma dessa daqui A caçadora não A caçadora você customiza do jeito que você quiser Você deixa do jeito que você quiser Essa é a minha opinião pessoal, tá? Mas eu tenho as duas Eu gosto das duas, tá? Apesar de eu atirar muito mais que a caçadora Eu também gosto muito da T4410 E sei as vantagens da T4410 Sim, tá bom? Então, por favor Fique com o resultado do vídeo aí, ó Senta ali o dedo aí E assiste tudo Vocês vão gostar do vídeo, tá bom? Valeu pessoal Muito obrigado E até a próxima Pessoal, o alvo está 22 passos A T44 está com 250 bar Não pode colocar 250 bar Só estou colocando 250 bar Para vocês verem que não aumenta Se você colocar muita pressão Não vai aumentar a velocidade do disparo, tá? Ela tem um ponto doce Em aproximadamente 180 a 160 bar, tá? Vou usar o chumbo mais leve Que eu tenho de 14.3 grams Vamos lá então ver o que nós conseguimos fazer Um disparo vai dar Vamos ver o equipamento O atendimento O atendimento O atendimento O atendimento da linha O que é isso? 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 O que é isso?